Vamos continuar... Tentar matar esse dragão aqui, né? Vamos lá, vamos lá... Pior que eu não sei agora se eu estava indo para o lado certo ou não Qualquer coisa, se eu estiver indo para o lado certo, eu volto depois Ah, ela roubando Não, não, não... Não, não, não... Ela está tentando roubar Tadinha! Usando um antidoto o tempo todo Não posso? Aí, ó Eu tava precisando Tá, dá pra eu vir pra cá O que é isso aqui? Parecia maior do que normal Ah, era um chefão Toma Para, deixa eu limpar Só pode ser usado por dragões Oi Oi Como é isso? Esse aqui parece um chefão também Não, não, não Não, não, não Não sei mais o que tá acontecendo Agora é 97, não dá para melhorar não Não dá para melhorar nada aqui O resto está tudo pedindo 100 porra, tanto e pouco Tá, vamos lá, vamos voltar, vamos salvar E tentar matar o dragão Né? Porque aí A gente consegue Um dragão rosa Olha E isso Ah, não acredito que ele vai fazer isso E aqui óbvio E aqui óbvio E aqui óbvio Ok Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu O dragão, mano E aqui óbvio Ok, tá Ok, tá E aqui óbvio 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 E aí E aí E aí Ah, meu Deus. Então vamos lá. Ele tá aqui com a gente, né? Level 17. O que você tem, meu filho? Ah, é ele. Deixa eu ver se tem Special Arts. Twin Trust, Cross Lash, Northern Cross. Especialidade de batalha pra ele, né? O que eu posso botar pra ele? Ah, eu vou botar Customization. Com toda certeza. Pra todo mundo. Família. Ele tem dragões nas costas, né? Mas o que ele tem de status? Ele é um Expelling. Por que você não tem que ser Freedom Sense? Bom, o equipamento aqui já foi. Ele aqui, parece ser, precisa de... Vamos botar por fatores. Aqui. HP mais... Pronto. Pronto, 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 pronto. Customization. Ah. Eu vou tentar... Meu Deus do céu, isso não entrou na minha cabeça. Tem PA em Arlia. Tem mais coisa em salva? B. Será que eu tento jogar com ele? Não vale a pena, não. Me salva na Weapon Shop. Aham. Opa! Ok. Aproveitar? Não tá mexendo customization com ele. Eu não quero fazer isso. Oh! Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Muito bom. De novo, do Weid Armor. Mais. Mais. Um. Aqui. Combat skills. Backstab. Sempre. Aliás, você também vai começar a aprender mais? Backstab. Godspeed Pronto Você vai começar a focar agora em sidestep Godspeed Backstep Vamos melhorar essa situação Mas antes vamos salvar Né Meu Deus, tadinho Que dizem que eles foram... Esse... Por que? Que? Que... Que? Que? Vamo pra... Né? Não tem nada Por que... Ache a estou no seu trabalho Amém Pepi é muito medo Pepi é muito medo Pepi é muito medo Pepi é muito medo O que é melhor? Aumenta a defesa e evita-lhes. Muito bom. Falou com o site. Aumenta a defesa e a cozinha. 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 Tem um pé pra cá. Vamos lá. Vou ter um pé pra cá. É a Coeneia de novo. Vocês vão pedir pra eu comprar mais coisas? Eu vou me surtar. Como é que foram? Calma... Paulo e ela está?" Sem Poliszeiro... E não gostar que estava contado. Pá para ela! Ta travando suaếca! O que é? Ups, acho que ele ficou puto com a arena É rapaz Complicado Pra cá né O que? O que você quer ler? Tem um sismo Oh O que? 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 Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. É o primeiro lugar. Ótimo. com o tempinho né e como não tá mais com o tempinho e e e deixa eu só ver como é que tá com os inimigos e é tão roxo é tão roxo então tá bom e não e não dá para mexer calma aí não para informação porque porque Pronto. O Power of Formation que está ali é para guardar o quarto personagem. Quatro personagens são muito mais legais. É muito mais legal. Contra quatro. Com quatro personagens. Inimidos. Wings of Healing. Opa! Opa! Chefão! Chefão! Meu Deus! Foca no certo! Opa! Meu Deus! Inimidos. Toma! Olha! O que é isso? O Break Team. Toma! Toma! Vamos melhorar o... BPM. BAT500. Olha, tem um manual secreto chamado Breaker. Não, pera, o que é aquilo? Combat Skill Breaker Aqui! Ah! Pera aí. Pronto. Isso. Backstab. Você. Você. Tá. As meninas, né? Pronto. Aqui. Customização. Pronto. 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 Ah, preciso de Smith Hammer. Eu não tenho nenhum dos dois. Nenhum. Vamos lá, né? Aonde que eu tô indo, Jesus? Eu sei que eu tô indo pro lado errado, mas... Vou ganhar vários, vários... Toma, Lê! Toma. 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 O que aconteceu? Vamos lá... Realmente eu me divirto muito mais quando eu tenho 4 personagens, gente. Ele cortou 3 vezes o meu ataque. Meu Deus. Acabou com o meu MP todinho. Ai, que filha da puta. Ridículo. O que eu vou fazer aqui? Não tem nada. Tá bem, tá bem, vamos lá. Ótimo, funciona um antidote. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Tem que fazer uma cara Eu já falei e vou repetir Tinha que ter coisa pra liberar 100% o mapa Pra você ganhar dinheiro Ah, mano, por que eles tinham tirado no ataque? Que inferno Agora vamos liberar lá o lado direito Pra baixo O que tem pra baixo? Ah, que bom Ficou um empurrando o outro, não consegui me mexer Ficou um empurrando o outro O troço pra dar Void Olha o jeito Toma Passou de level Não Agora não passou, né? Porque eu Não 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 Ah, ele tá paralisado. Não, eu não consigo me mexer. Bom, pelo menos foi, né? Eu não consegui, fiquei pazarado. Vai lá, achar um lugar pra salvar logo. Não, eu não consigo me mexer. Não, eu não consigo me mexer. Não, eu não consigo me mexer. Não consigo me mexer ainda, né? Chegar no save. Mas, olha... Então, até a próxima, que a gente continua a jogar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!